Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sega Cenas e hoje temos um assunto muito importante, vamos falar sobre a Playstation 5 Pro. Será que é real? Bom, certos meios estão a dizer que sim e poderá já ser lançado no próximo Natal. Vamos então espreitar um bocado este assunto da Playstation 5, eles têm já algumas especificações sobre a consola, vamos ver o que é que eles dizem. Eles começam por dizer que têm 33 Teraflops, boa! 33 Teraflops, nem para ti nem para mim, quantos serão? Vão ser 33, boa! 33 Teraflops, ela vai ser 45% mais rápida e vai até 8K! Uau! Espera aí, espera aí. Então mas isso já não vinha na caixa original da Playstation 5? Espera aí pessoal, vamos lá ver uma coisa. Meus amigos, vamos lá ver isto. Eu já tive Playstation 5 e já tive Xbox Series X, eu sei o que é que vinha na capa, eu sei o que é que vinha nas caixas de ambas as consolas. E o que é que lá vinha? Dizia, na caixa da Playstation 5 dizia 8K e 120fps e na caixa da Xbox dizia 4K e 120fps. Já era assim, não era? Em 2020. Ok. Então por que raios é que me estão a tentar vender o mesmo em 2024? É não é? Porque sim, já sabemos que a Sarah Bond tinha dito naquela podcast da Xbox que iam lançar um novo hardware em 2024, poderia ser aquela Xbox cilíndrica que apareceram aí nos leaks. Digam-me uma coisa, com a indústria como ela está a passar tudo o que está a passar neste momento e as coisas estão mesmo muito más, and I quote, muito más, será que estas atualizações são mesmo necessárias? Vamos lá ver uma coisa, quanto é que irão pedir por esta suposta PS5 Pro? Uns 700€, não? E uns 700€ para quê? Para aumentar 30fps? Será isso? É que, bom, eu posso pôr aqui já uma pergunta, não basta logo comprar um PC? Na minha opinião, se calhar valia mais. Os jogos vão todos, os jogos estão na Playstation, vão todos para o PC. Os jogos estão no Xbox, estão no PC. Todos os jogos estão no PC, exceto os da Nintendo, a não ser que tu sejas ladrão. Essa é outra história. O salto geracional, o salto entre gerações, daquilo que foi a geração passada para esta, não foi assim tão grande. E a maior parte do que sai é perfeitamente jogável em PS4, PS4 e PS4 Pro, e na Xbox One e One X. Aliás, muitos jogadores, muita gente, ainda jogam nessas consolas e muitíssimo bem, na minha opinião. Muitíssimo bem. Eu já tive as duas, como me referi há bocado, já tive as duas consolas, vendi-as e digo-vos já, não recomendo a vocês comprarem, se têm uma PS4 Pro, uma One X, por exemplo, sobretudo One X, que é mesmo o 4K. Os jogos que são exclusivos desta geração unicamente. Vamos falar deles. Todos eles têm problemas. Todos esses jogos têm problemas. Vocês contem pelos dedos de uma mão. Contem com os dedos de uma mão. Os jogos desta nova geração, que só podes jogar nesta consola. Nestas consolas novas, na PS5 e na Xbox Series X. Contem com os dedos de uma só mão. Vamos a ver se chegam cinco dedos. Incrível, não é? Alguém tem hype em ir comprar uma PS5 Pro, quando tu já tens uma PS5, com o mesmo que te prometeram em 2020? Alguém é capaz desse hype, ter esse hype, para ter uma coisa, para ter o mesmo que te prometeram em 2020? Digam-me. Alguém? A questão do 8K é bastante simples para mim. 8K? Mas quem é que tem TV 8K? E 8K para quê? Se não vais ter 8K em lado nenhum, irias jogar em 4K, no máximo, é 30FPS. Mais nada. A minha pergunta é também. Gostaria de fazer esta pergunta também. E o aquecimento? O ruído? O coil wine? Também está incluído isso tudo na PS5 Pro? Pois. Mas o mais importante para mim é, para que é que vocês querem uma PS5 Pro? Para quê? Para jogar dois jogos por ano. Dois? Sim, porque não se esqueçam que a Sony, a própria Sony, disse que não há conteúdo até 2025. Afirmou a própria Sony. Vocês sabem. Então vão jogar dois a três jogos, no máximo, por ano. Jogos esses que poderiam estar a jogar num PC. Se investissem o dinheiro de duas PS5s num PC. Não é? Estão a ver para onde é que eu quero chegar depois. É que isto é assim tão simples, meus amigos. É bomba de fumo, mais uma vez. É que quer dizer que ainda que tivessem Game Pass, ainda vos permitia jogar muito mais. Se não, vão ter que andar a comprar uma PS5 Pro para jogar Backlog. Vejam lá o sentido que faz. É incrível, não é? Ou então, se calhar este update todo, a PS5 Pro, se calhar é necessária por causa do GTA 6. É essa a questão. Não creio que seja preciso uma PS5 Pro para jogar GTA 6. Mas enfim. O SSD. Também vai ser mágico desta vez. Tão mágico quanto o SSD do Ratchet & Clank. O tal que não podia rodar no PC ou não podia rodar no outro lado qualquer porque não tinha um SSD tão potente como o da PS5. E afinal, o HDD do PC, afinal, corria o Ratchet. Pois, é, deve ser esse. Deve ser o mágico outra vez. Basicamente, eles estão-vos a prometer, o mesmo prometeram em 2020 e não puderam cumprir. Que lançaram-vos uma bomba de fumo, prometeram-vos, fizeram-vos promessas, mundos e fundos, que agora está claro, que não puderam cumprir e para poderem cumprir vão ter que lançar uma Pro. Se calhar o negócio já estava planeado para ser assim. Que é para depois o consumidor dizer, é pá, mas isto não é o suficiente. Continua a jogar 30 vezes melhor no PC. Ah não, lançamos assim, que é para eles inserirem na cabeça que vão precisar de uma Pro e depois quando sair a Pro, eles aí vão correr comprar outra vez. Se calhar está pensado assim, porque a Sony é capaz disso é ela. E continua, é que me faz confusão, é. Para que tanta potência, se for reduzir o número das grandes produções, a indústria está como está. Como está, que está mesmo, acreditem, mal. E quer dizer mesmo, muito mal. E então, estas grandes produções de AAA estão a falhar, as pessoas estão a ir para a rua, os estúdios estão a fechar. Há a questão dos Gamer Gates, Sweet Baby Inc., um monte de trafalhidos. E então, estas produções de AAA vão diminuir no futuro e vão muito mais apostar, vão apostar muito mais, aliás, em jogos de duplo A do que de triplo A. E digam-me lá, vocês precisam dessa potência toda para jogar jogos de duplo A? Não me parece. Outra coisa que estão a dizer para aí é que a PS5 Pro será como o salto de uma PS1 para a PS2. Uau! Conseguiu a PS4 Pro? Foi algum salto de geração em relação à PS4 normal? Não, pois não. Então para que é que estão a dizer isto? Eu acho que, ou esta gente está a querer vender fumo com elegância, ou então não viveram aquilo naquela altura. Eu vivi, eu sei, naquela altura, na Sega Saturn, Playstation 1 e as outras consolas que haviam, para a Sonic 3DOs e Philips CDIs e Amigas 32, aquilo, naquela altura, o 3D era o futuro. E o que não fosse 3D tinha problemas. Como aconteceu a grandes, grandes, grandes jogos, como um dos melhores de sempre, Castlevania e Symphony of the Night, que pagou, precisamente, por não ser 3D, por ser 2D. Pagou, precisamente, por ser 2D. Como o Symphony of the Night, podemos dizer, a Ape's Odyssey, o Astal da Saturn, que era um grande jogo, mas pagou por ser 2D. Enfim, vocês lembram-se disso, por acaso? Meu Deus! Mas outra coisa, mais ridículo é estar a comparar saltos de geração com uma simples atualização de uma consola. Ou seja, não valeria mais lançar logo uma PS6? Deixavam o ciclo de vida das consolas terminarem e lançavam outra? Se calhar era. Se calhar era. Olha o que vamos a ver. Se calhar era. Outra das minhas questões para este assunto todo seria a Cloud. Porque gostaria de fazer outra pergunta. A Cloud continuará a baixar a resolução? Com tanta apetência, digam-me lá. Sim, não é? Porquê? Porque as infraestruturas ainda não estão bem, bem, bem naquele ponto. Estão cada vez melhores, mas ainda não estão bem naquele ponto. A Azure, pelo menos, funciona muito bem. Mas, também isso, ainda não está no ponto reposado. E é claro, vocês vão ter grande potência para aquilo baixar-vos a resolução para 1080. Quando estiverem na Cloud. Uau! Uau! Pagar 1300 ou 1400 por 2 PS5 e afinal continuam a estar no 1080p. Por falar em 1080p. Sabem o que é que vai em 1080p? E 60 FPS. Um certo jogo. Sabem qual é esse jogo? Vamos pôr assim. Qual é o exclusivo mais vendido das três? Da Nintendo, da Playstation e da Xbox? Neste momento, o exclusivo mais vendido é o Mario Kart 8 Deluxe com 60 e tal milhões de unidades vendidas, não é? Ok, esse jogo vai em 1080p e 60 FPS. Digam-me lá uma coisa, precisou dessa potência toda para vender estes milhões todos? Hell, o jogo é um porto do jogo da Wii, da Wii U. Vejam-me bem. Falham fetas e set de rebirth. Não pode correr a 60 FPS sem baixar a resolução ao ponto do jogo ficar todo borrado. É incrível. Vocês não veem. Vocês não veem. Um palmo à frente dos olhos. Continuam a achar que a Nintendo precisava de lançar uma nova Switch em 2022 ou 2023. Continuam a pensar nisso. Para que até te apetencem se depois vocês não vão ter jogos para jogar? E os jogos vão estar no PC também. Eu não percebo. Não valia mais vocês pegarem no preço destas duas PS5s que alguns vão comprar. Não valia mais apostarem logo no PC em condições. Eu jogo no PC. E quero-lhe meter uma gráfica nova em breve. Eu vou meter uma gráfica aqui. Até 300 paus. Já estou bem servido. Já estou bem servido. Nunca na vida vou comprar. Para já PS5 não compro. Não compro outra vez. Não vou comprar outra consola. Aquela Xbox que tenho vai durar muito e muito muito tempo. E no PC? Em breve gostaria de meter uma gráfica nova. Embora está aqui a passar o Forza Horizon 5. Eu jogo o Forza Horizon 5 no meu PC também. Não é em alta. Não é em ultras. Mas olha. Mas é assim. Então esta é a minha pergunta para hoje. O que é que é isto que esta gente está a fazer? Acham que nesta altura do campeonato com as coisas como elas estão. Acham que isto é o melhor? Num momento crítico da indústria. Estarem a fazer isto. Uma hora destas. E depois no fundo para quê? Se a Playstation está a pôr os jogos todos no PC para quê? Bom pessoal. Para hoje é tudo. Estes são os meus pontos. Aqui claramente ficou explícito que em 2020 não puderam cumprir com o que prometeram. Por um lado como eu já vos disse pode ser pensado. Pode estar pensado assim. Mas a verdade é que não puderam cumprir. Porque agora 2024. Uma nova versão. Quatro anos depois. Basicamente com o mesmo que vos prometeram em 2020. E se calhar esta P5 Pro deveria ser a P5. Que deverias ter tido naquela altura. Mas enfim. Eles assim conseguem vender duas vezes a mesma consola. A alguns. Pá não sei. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem as vossas opiniões sobre estes dois updates das consolas. O que é que o Xbox vai ter também? Deixem-me os vossos comentários sobre o que vocês acham disto tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Sega Sennazão. O único representante do Joy-Con Boys em Portugal. com os meus filhos. E eu estou fora.